E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou bem. Antes de tudo, eu quero que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, tá bom? Gente, esse vídeo, eu acabei de entrar na estante aqui no Havaquim e vou estar tendo um live que é ao vivo, né? O show do MC Sofia. Eu não conheço essa MC Sofia, tem tantas MC que não é tão famosa, mas o Havaquim gosta de trazer os tradicionais, né? Eu estou vendo que o Havaquim está trazendo muitos cantores brasileiros e eu fico muito feliz que o Havaquim lembra da gente. Então, eu vou me trocar, eu vou vestir uma roupa bem variável para a gente ir nesse show, tá bom? Então, meus dois Instagrams estão na descrição, vocês vão lá, me seguem, tá bom? Quem tiver Instagram, porque às vezes vocês querem tirar dúvida e tal, vocês me seguem nos dois, porque eu vivo mais na minha conta principal do que da real, ou principal da real, mais do que da conta de jogo. Mas aí, vocês podem mandar mensagem nas duas, porque uma das duas eu posso responder logo. Então, vamos lá. Cheguei aqui, gente, já. Já me arrumei completíssima. Vou mostrar o meu look para vocês. Eu estou com essa sombra laranja que eu coloquei na máquina. Esse tom de cor, né? Eu gosto de variar as cores. Eu coloquei as unhas listadas como igual esse vestido maravilhoso. Esse tênis branco, porque eu vivo com esse tênis, mano. E esse cabelo maravilhoso que eu amei, comprei na hora e eu fiquei sem a vacância. Mas, né? Valeu a pena. E eu botei esse pão de animação para combinar, né, gente? Para combinar. Vocês já olhou esse cenário, mano? O cenário lindo, mano? Que cenário perfeito. É pura perfeição. Tudo nenhum, mano. Lindo. Eu amo coisa nenhum. Ficou incrível. Ficou lindo. Eu amei demais. E dá para ver as pessoas ali embaixo. Quer dizer que aquela pessoa que está ali embaixo é aquele cara para você entrar na festa, né? E aqui vai pedir o quê? Compre o ingresso para a MC Sofia ao vivo, direto. Achei barato. 29 coins. Já pegando o nosso ingresso e estamos instalando para ir para o show. Iha! Pronto. Existem entes únicos gratuitos nessa cena. Que podem ser coletados a cada 24 horas. Procuro pelos presentes. Mano, olha que cenário lindo. Mano, tipo, olha que cenário imperfeito. Vamos ver. Acho que é um pé de parede para colocar no nosso perfil. Bom trabalho. Mano, eles deram um top. Eu achei que era um pé de parede. Que perfeito. Rosa. Mano, eu amo rosa e preto. Que perfeição. Amei, 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 amei. Lindo, lindo, lindo. Gente, que casa perfeita. Mas eu acho que essa casa para comprar é uns 5 mil, 6 mil. Porque ele é todo investido no nenhum, cara. Que perfeição. Vamos dar uma entrada na loja para dar uma conferida. Né? Entrou unhas rosas. Vem cá. Entrou unhas perfeitas. Gente, que perfeição de unhas, cara. Que lindas. Avaquim Life. O que você fez, mulher? Luvas masculinas. Mulher, olha. Perfeição, hein? Avaquim Life botou pra... Que lindo esse cabelo, gente. Que lindo, que lindo. Tô naquele aqui. Coloquei na máquina, só que rosa. Gente, tô surtando. Que perfeição. Vixe, que feio. Talvez o masculino já é feio, meu Deus. Ó, esse cabelinho até que é bonito. Rosa sequestro, gente. Porque assim... Gente, que lindo. Meu Deus. Deus. Vocês não... Que linda essa roupa. Gente. Que perfeição. Senhora, avaquim. Você arrasou, viu? Cadê a próxima coisa? Não tá aparecendo aqui. Ah, sim. É a sombra. Não dá pra ver muito. É porque... Ah, perfeito. Muito lindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Já foi isso. Vamos lá no próximo. Acho que é a mesma coisa. Não entra na loja. Mas a gente já olha ali. E é perfeito, cara. Eu amei demais. Isso aqui é muito lindo. Dá pra entrar pra cá. Ou só é aqui em cima mesmo? Ah, que pena. Que não dá pra entrar lá em cima. É só aqui mesmo. Mas vamos ver a música que tá tocando aqui, né, minha gente? Aqui, ó. Ela aqui. Perfeita mulher. Vamos tirar uma foto. Sim, senhora. Peraí. Vamos, peraí. Vixe, que tá ruim. Eu volto já já com a foto e ver aqui o negócio. Eu baixei aqui, tipo, o som. Mas a música é hilária, hein? Olha só. Não sei se vocês estão escutando, mas vou aumentar no instante. Vamos botar uma dança aí e vamos curtir a festa um pouquinho, tá bom? Tá bom, gente? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto